Paisinho amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, obrigada Senhor Deus por nos ouvir. Eu te agradeço Senhor Deus na certeza de que o Senhor nos ouve e muito mais, não só nos ouve, mas te alegras em nos ouvir, ou seja, o Senhor está alegre. O Senhor se alegra em ver um povo Teu que Tu amas nesse momento, reservando um espaço para falar contigo. Te alegras não porque precisas disso Senhor, porque quem é o homem mortal para que o Senhor se importe com ele? Mas Tu te alegras meu Pai porque Tu nos ama e sabe que isso é o melhor para nós. Estarmos em contato com o sobrenatural, contato com o céu, nos preenchendo da Tua glória, nos preenchendo do Teu poder, Senhor Deus. Oh Pai, oh meu Pai, a Ti toda glória, toda glória, ao Senhor seja toda glória, para sempre, para sempre. Seja exaltado Senhor nesta manhã. Nós te glorificamos, te rendemos graças, Senhor Deus, pelo que Tu já fizeste e pelo que Tu ainda farás. Oh Senhor, olha Teu povo agora reunido nesta manhã de paz, nesta live, Senhor. Muita gente que chegou agora, muitos que estão acompanhando desde o início da live, muitos que já colocaram seus pedidos de oração, mas que agora param um pouquinho e escrevem aqui nessas linhas, no Facebook, no Youtube, no Instagram, que colocam, Senhor Deus, o desejo do Seu coração. Paisinho, olha para cada um de nós e atende-nos, Senhor. Tu sabes o nosso desejo. Tu sabes qual é a nossa petição. Tu sabes, Senhor Deus, qual é o problema específico de cada um dos que oram agora. O Senhor conhece a dor dessa mãe que está com o filho nas drogas. O Senhor conhece a dor da minha família, meu Pai. Que ora a Ti, que pede uma resposta, uma providência da Tua parte, Senhor Deus, em relação ao meu irmão. Eu aqui no início desse programa falei, Senhor Deus, sobre a nossa casa de recuperação, sobre o trabalho que nós temos e quantas vidas são recuperadas ali naquela casa de recuperação. Mas falei também da nossa dor em relação ao meu irmão Sandro. A dor que a nossa família não esconde, a começar do meu pai, Pastor Técio, que está aqui pedindo oração no rádio. E que ele sabe, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo em relação à vida do meu irmão. Que tem lutado para se libertar desse vício maldito, que tem atingido tantas famílias, tantos adolescentes. Meu Deus do céu. E eu quero te pedir, meu Pai, de uma forma toda especial. Te pedir pela vida de cada mãe que ora pelos seus filhos. Seja aquelas que oram pelos seus filhos nas drogas. Seja aquelas que oram pelos seus filhos na criminalidade. Aquelas que oram, Senhor Deus, pelos seus filhos no alcoolismo. Que está ali, Senhor Deus, envolvido, entrelaçado em qualquer tipo de pecado. Sim, Senhor Deus. Que dor no coração desta mulher, desta mãe. Esta mãe, Senhor Deus, que ama tanto. Que o Senhor, para que a gente entendesse o Teu amor um pouquinho. O Senhor falou comparando o Teu amor com o amor da mãe. A gente não consegue nem explicar o amor de mãe. Quanto mais o Teu amor. Enquanto as mães, Senhor Deus, estão chorando. Eu sei o que é ser mãe. Eu não sei o que é ver um filho nas drogas. E nem quero saber, Senhor. Tenha misericórdia das minhas filhas. Eu não sei o que é ver um filho envolvido, meu pai. Nos laços da morte, do pecado. Porque ainda tenho minhas filhas pequenas. Mas eu imagino, Senhor Deus, vem na dor da minha mãe. Eu imagino, Senhor Deus, imagino. Vem na dor das mães que conversam comigo. Na igreja, nas ruas. Que pedem, Senhor Deus. E logo as lágrimas vêm aos olhos. Quando elas pedem pelos seus filhos. Elas não conseguem esconder a sua dor, meu pai. Dá um abraço. Na alma delas, no dia de hoje. Dá um abraço, Senhor Jesus. E consola esse coração aflito. Mostra a ela que ainda há esperança para a árvore cortada. Oh, pai. Oh, pai. Eu creio que é o cheiro das águas. Águas brotará. E dará ramos novos. Dará frutos. Eu creio, Senhor Deus, que existe uma luz no fim do túnel. E essa luz é o Senhor. Vai abraçando o Senhor. Vai acalentando os corações. Os que choram. Os que sofrem. Paisinho. Paisinho. Meu paizinho. Pai dos órfãos. Marido das viúvas. Aquele que olha para os desfavorecidos. O que não tem o favor dos homens. Vai acalmando, Senhor Deus. Esta mente perturbada. Quero orar pelas esposas também, Senhor Deus. Que choram pelos seus maridos. Aquelas que estão ao ponto de desistir. De jogar tudo para cima. Eu não posso dizer, meu pai, o que elas devem fazer nesse momento. Mas o que eu posso, Senhor Deus, é te pedir. Senhor. Sustenta. Mostra o caminho a ela, pai. Da direção. Que ela possa preencher esse coração de coisas do alto. Que ela possa preencher esse coração em ti, Senhor Deus. Porque muitas vezes o nosso coração está tão doente. Muitas vezes, Senhor Deus, nós estamos tão machucados. Estamos tão perturbados. Tão bombardeados. Que o Senhor está falando e nós não ouvimos. Deus, o Senhor pode estar mostrando o caminho a ela e ela pode não estar vendo. Porque está tão perturbada. Porque está tão... Porque está tão cansada. Porque há um grito maior na sua alma, Senhor Deus. Que ela não consegue te ouvir. Mas Deus, ajuda ela, pai. Que ela possa preencher a sua alma de ti nesta manhã. Sim, Senhor Deus. E que esse barulho possa acalmar. Que essa ventania possa parar. Que essas ondas venham, Senhor Deus, a se tranquilizar. Ah, meu pai. E que ela possa entender os teus desígnios. Que ela possa entender, meu pai. Entender o que o Senhor tem mostrado a ela e ela não tem visto até agora. Pais em querido. O teu povo ora conosco e concorda com a nossa oração. Senhor. Muito obrigada. Derrama a tua bênção sobre a vida de cada um destes filhos e filhas. Que possam manter o seu coração puro. Que possam estar blindados contra as ciladas do inimigo. As flechas, os dardos de Satanás. Que possam estar blindados e se blindando cada dia mais contra as influências malignas. Para manter um coração puro, saudável, limpo diante de ti e dos homens. Pai, de uma maneira toda especial hoje, finalizando essa oração. Eu quero te pedir por mim e quero te pedir pelo meu esposo, o pastor Júnior Tessio. Nós que estamos iniciando uma nova jornada hoje. Sim, Senhor. Hoje é o dia que oficialmente se dá o início para essas eleições. A partir da meia-noite do dia de hoje, meu pai, iniciando um novo dia, dia 16. Nós estaremos, Senhor Deus, iniciando uma nova jornada. Onde eu me coloquei à disposição do povo de Pernambuco para lutar por eles lá em Brasília. Onde eu me coloquei à disposição, meu pai, para concorrer a uma cadeira na Câmara Federal. E o teu filho, meu esposo, o pastor Júnior Tessio, para prosseguir com o meu trabalho aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E eu quero pedir a tua bênção, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Eu sei que não será fácil como nunca foi. Mas uma certeza eu tenho que o Senhor estará presente em cada passo que nós dermos. porque isso foi algo que não foi eu quem escolhi. E falo isso com muita tranquilidade. Isso foi algo que não foi o meu esposo quem escolheu. Isso foi algo que não foi o homem que escolheu. Porque não tem, Senhor Deus. Não tem como acontecer o que tem acontecido até hoje, se fosse obra humana. Eu te peço a tua bênção, meu pai. E peço que o Senhor continue colocando no coração do teu povo a necessidade de orar por nós. De nos cobrir com orações. Porque nós bem sabemos, meu pai. Eu já enfrentei duas campanhas, essa vai ser a terceira. E eu conheço as obras de feitiçaria. Eu conheço os trabalhos que são feitos. Eu conheço, meu pai, a maldade no coração do homem. Eu conheço, Senhor Deus, como agem os principados e potestades nessa época. Mas conheço muito mais o Deus que trabalha por nós. E nós confiamos e confiaremos em ti até o fim dos nossos dias. Paisinho amado, Deus bendito. Juntamente quero te pedir pelo nosso presidente Bolsonaro. Pela sua família. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor dê livramento a ele. Que tem sido esta voz em defesa do nosso Brasil. Cremos, meu pai, que é um homem levantado por ti. Juntamente com a sua esposa. Para lutar por dias melhores para a nossa nação. Abençoa-o. Guarda-o. Livra-o de todo mal. Derrama teu sangue sobre a vida dele, pai. De uma coisa eu sei. Que nada fugirá do controle das tuas mãos. Obrigada, Jesus. Abençoa o nosso Brasil. Abençoa cada brasileiro, cada pernambucano. Que possamos fazer as melhores escolhas este ano. Pelos nossos filhos. Pela nossa família. Pelos bebês que estão nos ventres das suas mães. Eu repito, Senhor Deus. Pelos nossos filhos. Pela nossa família. Pelos bebês que estão no ventre das suas mães. Ah, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço tudo isso. Já te agradecendo, meu pai. Amém, Senhor.